Música A representante da Secretaria de Fazenda afirmou durante a audiência pública da Comissão de Educação da Alerje que em maio serão abertas as contas para as universidades terem autonomia na utilização dos recursos dos duodécimos. A emenda constitucional 71 garante o repasse mensal de no mínimo 25% do orçamento estadual para as universidades do estado na forma de duodécimos, ou seja, parcela mensal que o governo é obrigado a pagar a um órgão ou instituição. A emenda beneficia a UERJ, a Fundação, o Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, o ESO e a Universidade Estadual do Norte Fluminense, o ENF. O que a emenda constitucional 71 propõe é a transferência dos recursos orçamentários em duodécimos para a universidade. Isso não está acontecendo. A partir da audiência de hoje, espero que isso comece a acontecer, porque foi acordado e pronunciado por parte da Secretaria de Ciência e Tecnologia que há o consenso da necessidade de que haja uma conta própria da universidade para o depósito dos valores relativos ao duodécimo. Só a partir desse momento é que nós teremos a emenda constitucional 71 sendo cumprida. A representante da Secretaria de Fazenda não quis gravar a entrevista, mas disse que a abertura da conta própria para o início do repasse dos duodécimos será feita em maio. Os recursos deverão ser utilizados para pagamento de pessoal e custeio das universidades. O valor do repasse foi questionado durante a audiência. Para os representantes das universidades, os 25% não serão suficientes. A gente tem uma situação bastante difícil de descrédito na praça. Dois anos de dívidas de custeio acumuladas tornam muito difícil a gente conseguir, por exemplo, recuperar o serviço de vigilância. A gente tem uma situação bastante complicada para conseguir fornecedores para qualquer material. O do décimo é fundamental para que a gente possa recuperar a credibilidade e poder voltar a contratar os serviços essenciais para funcionamento das universidades. O deputado Conte Bittencourt, presidente da Comissão de Educação, disse que as dívidas do governo com a educação são preocupantes. Estamos falando em mais de 2 bilhões de restos a pagar só na função educação. As universidades somam quase 230 milhões. Então, é boa parte do custeio. Por isso, os serviços estão parando, estão precarizados. Ele disse ainda que vai acompanhar de perto o grupo de trabalho do Poder Executivo com as universidades. O que ficou decidido aqui hoje? O aumento da representação das universidades, de um representante para até três, o que foi aquecido pela representação da ciência e tecnologia. A abertura da conta própria para receber esses recursos do do décimo, da autonomia da PEC, da emenda 71, não mais PEC, da emenda 71. E a dinâmica de funcionamento. O nosso pedido aqui, me parece que teve pelo menos uma boa vontade, em um primeiro momento, dos representantes do Executivo, para que até junho, até junho, essa dinâmica esteja estabelecida de forma que as universidades possam fazer um planejamento para o calendário leitivo do segundo semestre dentro de uma nova forma de execução orçamentária.